Prezados internautas, no minuto de reflexão de hoje, iremos meditar um assunto muito importante da doutrina de Jesus nosso Senhor, onde Ele ensinou que todos devem ser fiel até o fim para herdar o reino dos céus. A doutrina dele, Jesus, e os seus ensinos devem ser praticados com muito carinho, com muito amor, com muita piedade, porque Ele prometeu o reino dos céus da seguinte forma, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. É muito importante perseverar na fé, perseverar no amor e praticar em todos os seus ensinos a sua doutrina, para que possa um dia ganhar o reino dos céus, crendo e confiando que a Santa Borrosa, juntamente com o nosso Santo Irmão Aldo, lhes dão força para poder um dia estar na glória celestial.